Desde o dia em que por ele eu fui tocado Curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus, não vai embora Não vai embora, fica comigo Se quiseres faço uma tenda só para ti Ou se não podes morar dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer Não vai embora, fica comigo 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 Não vai embora, fica comigo